Eu... posso falar com a Cássia? Eu quero falar com a Cássia. Não vai falar coisa alguma, seu safado. Fora daqui! Fora daqui! Eu preciso explicar. Mas explicar o quê? Você enganou a nós? Enganou a minha filha? Participou da intimidade dessa casa como se fosse uma menina? Até banho de cachoeira? Você foi tomar com a Cássia? Eu não sabia que era homem. Isso a gente já nasce sabendo. Eu fui enganada. Quer dizer, enganado. Eu fui criada. Criado como menina. Eu sentia uma coisa esquisita, mas... É verdade. A Bernadette... Quieta, Cássia! Ele sempre falava que tinha uma coisa esquisita. Quieta, Cássia! Nem mais zumbio! Eu te prendo no quarto! Calma, Delícia. Ai, eu fiquei amiga... Dela... Dele. Justamente porque não era muito feminina. Mas é claro que não era feminina. É um homem. E vivia dizendo umas coisas esquisitas. Esquisitas. Olha, eu odeio mexericos. Mas eu não sei o que pode ter acontecido entre ela, ele e a Cássia. Olga, não ponha mais lenha na fogueira! Não, mãe. Eu só estou preocupada com a reputação da família. Olhe bem nas minhas fuças e diga... Mas diga muito bem dito! Você não sabia que era homem? Juro que não. Então responda! Você fazia xixi sentado ou de pé? Derencio! Quieta, Marieta! Silêncio, Marieta! Eu sou delegado. Eu tenho experiência em interrogatório. E essa pergunta é fundamental para averiguar a verdade desse depoimento. Bom... Me ensinaram a fazer xixi sentado. Mas eu achava mais fácil fazer xixi de pé. Ou seja... Você fazia xixi de pé? Se de pé, erguia a saia e fazia. E eu disse não! Está aí a prova! Ele sabia que era homem! Fora daqui! Antes que eu perca a paciência! Eu e a Cássia nos damos tão bem. Não podemos ser... Amigos? Amigos? Amigo da minha filhinha Cássia? Nunca mais olhe na minha cara! Fora daqui, rapaz! Fora! Por favor. Vá. Eu vou. Mas eu quero que saiba... Que o meu nome agora... É Bernardo. E Cássia... Eu continuo querendo ficar perto de você. Vamos. Saia daqui, rapaz! Vamos! Saia daqui, rápido! Vamos! Vai-se embora, rapaz! Eu não vou brigar porque sei que o senhor está nervoso... E é o pai da Cássia. E é o pai da Cássia. Mas eu vou voltar. E eu não vou ficar sem ver a Cássia. Eu não vou ficar sem ver a Cássia. Não vou ficar sem ver a Cássia. Mas como eu faço para ver a Cássia? Eu acho que o rapaz está apaixonado. Apaixonado? Eu? Mas eu nem sei o que é paixão. Eu nem sei como eu sou. Como é ser... Eu nem sei andar de calças direito. Logo, logo você vai aprender, Bernardo. Mas o melhor a fazer agora é voltar para a casa da Ninha. Mas... E a Cássia? Bernardo, tudo ao seu tempo. Porque nesse momento... O pai dela deve estar ficando mais careca de tão nervoso que ele está. Conforme-se, conforme-se. Você ainda tem muito o que aprender sobre essas histórias de homem. E pelo jeito que você aprende de graça, viu? Olha, se Deus quiser, logo, logo, você estará pertinho da Cássia outra vez. Vamos!